Na primavera de 1798, o comandante em chefe, Napoleão Bonaparte, partiu com seus soldados na campanha militar para o Egito, terra onde, outrora, seu assim visto como herói, Alexandre o Grande, triunfou como um deus vivo. Mas afinal, por que o Egito? Bom, a França estava em guerra com a Inglaterra e a versão oficial nos diz que o plano de Napoleão era conquistar o Egito para usá-lo como base para atacar as rotas de comércio entre a Inglaterra e a sua possessão mais valiosa, a Índia. Mas certamente havia outro motivo. Napoleão, que cresceu rodeado por milhares de livros, era ápido por leitura desde pequeno. Ao ir para a escola militar, já na adolescência, estudou os escritos do grande historiador greco-romano Plutarco, onde descobriu a história de dois grandes estadistas e conquistadores, Júlio César e Alexandre o Grande. Mais tarde, no posto de comandante em chefe, seu conhecimento sobre os antigos conquistadores ajudaram a alimentar uma ambição desde a infância. Do dia 1º de julho de 1798, Napoleão se dirigiu ao Egito, junto a 36 mil homens, mesmo efetivo que Alexandre embarcou para Pérsia. Por decisão própria, escolheu 160 dos cientistas, artistas e intelectuais franceses mais brilhantes de sua época, para se juntarem a essa campanha. Napoleão era um erudito e sabia da importância do conhecimento. Nas expedições, ele concedeu prioridade aos cientistas para explorarem, coletarem amostras e fazerem experimentos naquele terreno desafiador, quente e árido do Egito. Ao longo dos anos em que a expedição explorou esse incrível mundo de descobertas inexplicáveis que serviram de berço para a arte e a ciência de muitas civilizações modernas, os cientistas acabaram fazendo grandes descobertas, entre elas a Pedra de Roseta, cuja descoberta nos ajudou a decifrar os hierógrafos dos antigos egípcios. Dando impulso assim, futuramente, à criação de uma nova área na arqueologia, a Egiptologia, a qual ajudou a redescobrir uma civilização que outrora vivia escondida sob os montes de areia incaldecentes do deserto. Napoleão, ao relembrar esse fato mais tarde, proclamou Eu conduzi as ciências e as artes de volta ao seu berço. No caminho para o Egito, surpreendentemente, Malta foi a primeira parada. Mas por que Napoleão escolheu justamente a ilha de Malta? Será que ficaremos sem essa certeza por muito mais tempo? Ou já temos evidências para completar esse enigma? Aparentemente, a campanha do Egito não pareceu ter sido organizada por intenções exatamente militares. Evidências apontam para um suposto interesse em procurar alguma coisa secreta, ligada aos primórdios de nossa história. Na ilha de Malta existe um incrível e inexplicável templo subterrâneo, escavado com extrema precisão em rocha sólida, que denota tecnologia além das possibilidades da época, já que o templo data da idade da pedra. A estrutura tem três níveis escavados na rocha. Se estima que foram retirados mais de duas mil toneladas de pedras para criar os espaços dos átrios e das salas internas. O historiador Ronald Hutton provou que as câmaras construídas há milhares de anos geraram ressonância acústica em torno de 110 Hz. Essa frequência influencia o lado esquerdo do cérebro, desativando a linguagem e aumentando as emoções, favorecendo assim um profundo estado de alteração da consciência. Um outro fato geralmente escondido da história oficial de Malta são os inúmeros esqueletos humanos, apresentando crênios avantajados e alongados, encontrados há mais de 100 anos e assim registrados por exploradores da área. A grande parte desses achados está escondida do público, mas alguns pesquisadores conseguem acesso com grande dificuldade. Estima-se que no Egito pré-dinástico, uma raça de crânios alongados reinou. Esses seres quase míticos eram conhecidos como os Shenshuor, os seguidores de Horus, ou os Filhos do Sol, o que nos remete à lenda inca sobre os Filhos do Sol, os quais ensinaram os habitantes a cultivar a terra, descer, construir casas, criarem as leis de guerra e o culto ao Sol. Além das semelhanças encontradas entre esses dois povos, interessantemente, no interior das pirâmides é possível comprovar os mesmos efeitos acústicos, onde específicas frequências geradas dentro da câmara do rei e da rainha também tinham o propósito de amplificar a ressonância da caixa crâniana e induzir estados expandidos da consciência. A partir desses estudos, é possível correlacionar o conhecimento espiritual científico do Antigo Egito com o da Ilha de Malta e com muitas outras áreas do planeta, como os megálitos também com capacidades ressonânticas na ilha de Tequili, no centro do lago Titicaca, no Peru, de forma surpreendente, sendo justamente onde a lenda inca diz terem surgido os Filhos do Sol. Além do que, Tequili apresenta anomalias magnéticas, facilmente detectáveis através de uma simples bússola quando aproximada dessas paredes megalíticas. Possivelmente Napoleão pouco sabia a respeito da cultura pré-inca, porém muito provavelmente estava à procura de algum segredo quando foi para Malta e posteriormente para o Egito, carregando mais de 160 das mentes científicas e artísticas mais brilhantes da França. Em novembro de 2017, iremos seguir parte dos passos dados pela expedição de Napoleão ao sair de São Paulo, diretamente para a França, passando o dia inteiro em Paris, seguindo para o Cairo no dia seguinte. Venha conosco nessa estimável viagem de autodescoberta, aventuras e conhecimento, de forma a podermos juntar mais peças desse fabuloso quebra-cabeças sobre a verdadeira história da humanidade. Amém.